Alô? Oi, e aí? Eu preciso de ajuda, pode vir aqui? É, eu não posso, eu tô comprando roupa. Vai rápido, vem logo pra cá. Ai, eu não tô achando. Mas como assim não tá achando? Eu não tô achando, só tem sopa. O que quer dizer que só tem sopa? Quer dizer que só tem sopa. Então sai logo desse corredor de sopa! Tá bom, não acredita comigo! Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Apenas tem mais sopa! Vou pro próximo corredor! Corredor, eu tô na sopa! Onde é que você tá? Eu tô na sopa! O que quer dizer que eu tô na sopa? O que quer dizer que eu tô na sopa? Em que loja você tá? Eu tô na loja de sopa! Por que você tá comprando roupa numa loja de sopa?